Bom, aqui pessoal, na Frontier, a gente limpou o coletor, né, de admissão, né, que nem vocês viram, não consegui mostrar pra vocês. Sexta-feira eu tive que viajar, tá pessoal, não consegui mexer na caminhoneta. Mas o dono na quinta-feira de noite esteve aqui, a gente andou com a caminhoneta e deu um resultado muito bacana, tá pessoal. Que foi... Que a gente tava fazendo 7 com a caminhoneta, tá pessoal. E ela passou a fazer, aqui no... na estrada de chão, aí passou a fazer 9.5. E no asfalto ficou mais ou menos a mesma coisa, tá. Então a gente tá fazendo uma regeneração nela de partícula, tá pessoal. Porque se tava entupido lá em cima, pode tá entupido aqui embaixo, né. Tá, e a gente já tá notando uma... não tá fazendo aquelas... Grande fumaça, né pessoal, mas já deu... mudou o cheiro aqui atrás, né. Um cheiro bem fedorento. E vamos deixar aí, ela pediu 75 minutos, né. Da regeneração. Nós já estamos com 70 minutos aí, tá pessoal. A gente vai ficar controlando aí temperatura, tá. Ela vai ficar mais de uma hora aí fazendo essa regeneração. Então, a rotação, uma rotação de 2.000 giro, não é muito alto, tá. Então... Não pode tocar na chave, nem no freio e nem no acelerador, tá pessoal. Senão ela desarma, ela interrompe a regeneração, tá. Tá, é 1.796, 1.800. Então tá bem a 2.000 giro, tá. E a gente vai ficar testando aí. Vamos ver se ela vai dar uma diferença aí no Andai, tá pessoal. Bom, aí pessoal, continuando a regeneração, né. A gente não pode tocar na chave, pedal, nada. Não pode soltar nada aí, porque senão ela... Ela bloqueia aí a regeneração, né. No caso ela interrompe, né. Bom, assim pessoal, ela faz isso aí em torno de 2.000 giro, né. Vai ficar 75 minutos. Só pra vocês terem uma ideia. E a gente fica aí monitorando, né, pressão, fica monitorando a temperatura. Assim que ligou e começou a fazer, pessoal, saiu fumaça lá atrás. Eu não filmei isso aí. Mas ela fez uma fumaça, não muita fumaça, mas visual, né. Dava pra enxergar visualmente a fumaça. E dava pra sentir um cheiro de picumã mesmo, assim, um cheiro bem forte mesmo. Agora ela já parou, né. Tá com 54 minutos restante ainda pra fazer. A gente vai deixar concluir certinho. Então esses... O que que acontece, pessoal? Às vezes, o próprio carro já vem equipado, no caso, com um diagnóstico que o módulo mesmo faz e ele mesmo executa. Você tá andando com o carro, acima de 80 por hora aí, né. Você segura um certo tempo aí e ele adota uma estratégia de fazer isso aí que tá fazendo agora, né. Com você rodando com o carro. O que acontece muitas vezes, que aqui o dono pegou essa caminhoneta há pouco tempo, ele não... Ele começou a viajar agora, mas vamos dizer que o dono anterior não fazia isso, tá. Nunca conseguiu chegar... Como é que eu vou dizer assim? Chegar nesse... Nesse propósito do carro fazer isso aí, né. Não atingir essa adequado, né, pra fazer a regeneração andando, né. E vai acumulando, tá, pessoal? Vai acumulando sujeira dentro. E aí, depois dos 40% de obstrução, né, no fruto de partícula, o carro não adota mais. Ele não entra mais na estratégia de fazer isso aí. E cada vez vai entupindo mais. Então, tem que ser por uma regeneração forçada, que é isso que eu tô fazendo aqui, tá, pessoal. Eu forço ele a fazer parado mesmo. O certo teria que ter tirado ele fora lá e ter olhado, né, pessoal. Pra gente ter uma noção, né. Mas, em determinado procedimento técnico, é fazer dessa forma aí, tá, pessoal. Então, a gente tá fazendo. A gente vai rodar depois um pedaço com a caminhoneta. Vamos ver se ela vai fazer essa... Se vai dar essa diferença. Porque a limpeza do coletor, pessoal, deu, vamos dizer, de 7 foi pra 9.5. A gente tá achando baixo ainda, né. A gente tá achando baixo. Ah, outra coisa, né. No asfalto, ela ficou em torno de 9. Então, vamos dizer assim, andando sem muita pressão na descarga. Um bom entendedor vai entender isso aí, né. Andando num giro bem mais baixo e numa baixa mais baixa ficou mais econômica que você andando a 80, 90 por hora. Aí nós andamos em torno de 90 por hora, mais ou menos foi a faixa que vai ser a parte mais econômica dessa caminhoneta. E a gente ficou mais baixa. A média ficou baixa, né. Em vista de tu andar. Então, a gente fica mais ou menos imaginando você num giro aí de 2 mil, giro, né. Mais ou menos ali a pressão aumenta dentro do cano, né. Fica pressionando e acaba consumindo mais combustível. Anda com uma velocidade mais baixa, a pressão não é tanta e aí ela começa a fazer uma média mais ou menos, né. Que seria mais ou menos aí uns 10, tá, pessoal. Uns 10 no para e arranca e uns 12. De repente chegar a 13 numa viagem, né, em viagem. Tá, pessoal, eu tenho relatos de uma outra frontier que só que era com câmbio mecânico, não é com câmbio que fazia 15, né. Então, essa aqui, 13, tem que ir fácil a 13, né. Seria isso aí, tá. Então, vamos ver onde é que a gente consegue chegar. O dono deu carta branca pra fazer isso aí. Vamos meter bala. Outra coisa é o seguinte, tá, pessoal. Muita gente tem medo de fazer uma regeneração forçada porque pode quebrar o motor, tá, pessoal. Porque motores a diesel não, em plena carga, vamos dizer assim, em altas acelerações, sem carga no motor, pode vir, desbielar o motor, né. Só que é o seguinte, tá, pessoal, que ela tá em 2 mil giro, né. Eu até achei que era mais alta aí, achei que ela ia ficar mais alta o giro dela. Achei que ia ficar em torno de uns 3 mil por aí, tranquilo. Mas não faz isso aí, tá, pessoal. Ela fica em 2 mil giro, que é mais ou menos uns 80, 90 por hora aí, 110, por ali que eles pedem pra segurar pro carro ter uma estratégia de funcionamento, né. A estratégia tava inativa e não concluída, tá. Então isso aí que deu, deu porque que nós estamos fazendo, tá. A estratégia de DPF não foi concluída. Como tipo assim, ela tentou fazer e não concluiu. Não conseguiu concluir a regeneração. Então é isso aí, tá, pessoal. Muita gente tem medo, que nem eu tava dizendo, né, de fazer. Mas assim, ó, pessoal, um motor que esteja bom pra fazer isso aí, o bom é o mecânico de dar uma olhada, né. Motor que não tá baixando o óleo, não tá botando fumaça no suspiro do motor, que não tenha barulho, que o motor esteja com uma saúde boa, né, pessoal. Você não vai pegar um carro batendo biela aí e largar, fazer uma regeneração e arregaça com tudo, tá. Então, mais ou menos aí, tá, pessoal. Aqui ainda falta aproximadamente 50 minutos ainda restante, né. Tá 48 aqui, né. 48 minutos restantes. E é isso aí, depois a gente vai andar, vai ver se teve diferença. Se não deu diferença, tá, pessoal, vou esperar esfriar e vou arrancar o DPF fora. Vamos ver se não tá oco, se tem alguma coisa. Tá, mas pela pressão que tá dentro, acredito que a pressão que tava dando do diferencial, né, pressão do diferencial, né. Não é a pressão diferenciada entre entrada e saída do DPF, tá, pessoal. Tava numa pressão já alta já, né, pessoal. Já tava uma pressão considerada já. Então, por isso que a gente tá fazendo. Vamos ver se vai mudar essa pressão. Vamos ver se vai dar uma diferença nessa pressão. E aí a gente vai mostrando pra vocês, tá. Depois a gente vai rodar com ela. Vamos ver o que que vai dar. De 7 para 9.5 já deu uma boa diferença. Muita gente pega esses carros, tá, pessoal, e não faz manutenção. Outra coisa é rodar com carro a diesel hoje, aí, acima de 2012. Não para e arranca todo dia, andar em trechos curtos. Essa regeneração já não é feita. E o carro até por andar em baixas rotações, né, uma caminhoneta dessa, um motor diesel, ele vai gerar mais pico humano, né. Um motor que você não viaja, que não chega numa temperatura muito alta, até a pico humano, né, torques, cargas elevadas no motor de arrancada com o motor não numa temperatura certa, acaba acumulando. A gente viu pelo coletor de admissão, né. Acaba acumulando essas partículas aí, né, que é a pico humano mesmo do motor, né. Bem isso aí mesmo, né, pico humano mesmo, né. Aquela carbonização. Algumas caminhonetas que viajam bastante, às vezes o coletor tu tira, tá limpinho dentro, tá, pessoal. Limpinho mesmo. Porque faz a regeneração já por, vamos dizer assim, por espontânea vontade mesmo do carro, né. Nas condições que o carro faz essa regeneração, tá. Então aqui vai, a gente tem que, aí carro que andas muito, principalmente carro que faz entrega, né, essas caminhonetinhas aí, a diesel, né, que faz entrega, para, arranca, para, desliga, faz a entrega e descarrega, carrega de novo, anda mais um pedaço. E isso aí é uma faixa de uso severo do carro, tá. E exige fazer isso aí, tá, pessoal. Algumas caminhonetas aí, algumas rangers dessa aqui, que eu tava olhando os modelos, tá, pessoal. Algumas rangers, vem um botão de regeneração, que vem com o desenho... Ah, aqui ele já até apagou a luz da regeneração, né. Tá, que vem com a luz de regeneração, né. Então, ela tava com a luz da regeneração ligada, ó. Já apagou a luz, ó. Só tô com a luz da porta aberta. Aí tudo certo. Temperatura, ó, pessoal. Certinha a temperatura ali, ó, no cantinho, ó. Bem baixa a temperatura. É isso aí. Ficar... Ficar observando aí as coisas aqui, beleza, pessoal. Bom, aqui, pessoal, falta... Falta pouco aqui, tá. Falta 20 minutos restante. Temperatura, tudo certo. A rotação não mudou, tá, pessoal. Mas a gente escutando o barulho, parece que aumentou a rotação do motor, tá, pessoal. Mas não aumentou. Continua no mesmo mil... Ali, beirando os dois mil giros. Outra coisa, pessoal, que a gente começa a escutar... É um chiado na descarga. Que não tinha antes, tá. A impressão é que liberou o motor, tá. Dizer assim, ó, é o que eu tô... O que eu tô mais ou menos presenciando aqui, tá. Saiu uma caatinga muito forte logo no começo. Nos primeiros cinco minutos aí, tá. Uma caatinga muito forte. São 75 minutos, tá. Então, nos primeiros cinco minutos, saiu uma caatinga, assim, de carvão bem forte. Um cheiro estranho, assim, mas puxando aquela fulige preta, né. Que sai nos caminhões. E depois... Aí ficou fazendo uma fumacinha não fumaceira, assim, de... A gente enxergava... Tinha que pegar a claridade aí pra enxergar a fumaça, tá, pessoal. E agora, nos últimos minutos aqui... A gente notou que parece que tava acelerando a caminhoneta. Até o Jonas disse, ó, você tá acelerando a caminhoneta. Então, ó, a impressão não foi só minha. Aí eu vim olhar, tá no mesmo... Mesma rotação. Tudo certinho. E a gente... Na câmera, eu sei que vocês não vão conseguir escutar. Mas tu para aqui, assim, ó. Tu escuta um chiado na descarga, tá. Isso não tinha, tá, pessoal. Não tinha esse chiado. É só ir cê passando assim, mais ou menos, isso aí que a gente vem monitorando. Eu tô em roda aqui, monitorando. Que é o que o procedimento pede pro profissional não sair fazer qualquer outra coisa e deixar o carro fazendo regeneração, tá. Fazer acompanhando os parâmetros do carro. E aí Tchau, tchau.